E o Kiko? Olho no objetivo, caralho! É o comando, caralho, vamos se fuder, bando de filha da puta! O Kiko chegou! Mudando de lado! O Kiko tem muita vantagem! Bicho! Olho no objetivo, caralho! Vai, tio, que eu fiquei preso! Protege a parada, caralho! Ô, Roger me matou! Servi de puxa! Não tem problema não! Morreu, foi! Vai, filma ali! Manda nos grupos do zap zap! Ó o Chum, dando os tiros pela parede! Ele é rápido! Ele viu o alvo, né? Ele viu o alvo e deu um tiro! Coloque a esquerda! Ah, não acredito que você é de novo! Traz, traz! Caracachou o filha da puta! Ah, o Chum... Pode soltar, tio! Senão eles vão seguir em você! E protege ao redor isso! Põe, caiu aqui! Pra mim também caiu! Põe, caiu! Põe, caiu! Põe, caiu! Põe, caiu pra bastante gente ali! Ah, tô corticando! Muito bom, ative! Põe, fugou! Tiso, para de... Plantar clay, mano! O comando dele é foda! Vai pra lá! Tem um bote cachorro agora! Ah, tem um bote no campo de futebol! Mata ele, por favor! Só um bote, tio! Calma! O Adriel tá... O aspecto da... Putz, eu não sei como que é o nome disso! Mas... Adriel tá indo lá pra base do... Ah... É, Adriel não! É! O Adriel é porque é cachorro, né? O Adriel é porque é cachorro, né? Não, verdade, verdade! Um minuto e trinta e oito! Cachorro é sinônimo de Adriel! Cachorro é sinônimo de Adriel! Cachorro é sinônimo de Adriel! E os bote sumidos, hein? Que bom! Um minuto só, hein? Eu espero daqui mesmo! Olha o tempo, porra! É, se ele subir ali tu vai ouvir, né? Ah, é um anticamp, hein! A gente tem que iniciar com a... Comentar aqui com a situação! Porque ele tá no dia 2! Ele tá pegando a moto! Ele tá... Com muita reta distante! Ops! E o outro vai... E o outro vai! Mas é que tá! A Índia... Se fuderam! Se fuderam! Vai pra puta que pariu! Cuidado com a direita! Ele sobe pela escada! Barulho! Atrás! Ali na porta, mas esquerda! É, tá fazendo barulho! Cachorro aqui perto! Tem cachorro e os caras também estão novos! Cachorro puxado! Cachorro puxado! O bote... O cachorro bote sobe a escada! 10 segundos! Sobe a bolacha, se porra! O cachorro bote sobe a escada! 10 segundos! Se fuderam! 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 Vai passar do estrago que eu vou fazer na tua cara! Nem a roubada da tua mulher vou te reconhecer! É o comando, caralho! Vão se fuder, bando de filha da puta! Mudando de lado! A voluntade... Beixo! Olhe no objetivo, caralho! perdemos um porra perdemos um porra tatinho proteja a parada caralho o cachorro vai deixar o chão vai lá chamado vai de mim vai de chamado eu morri é o comando porra não sei se era player ou bot é o comando caralho vamos se foder bando de filha da puta mudando de lado não tem problema né cajetolinho 230 de ping olhe no objetivo caralho na cara seu porco de merda perdemos um porra é agora pegaram dá uma volta na quadra pega logo essa mala não vai dar tempo perdemos um porra ah não acredito mudei o lado você muda também ta com bot ta com bot porra pra frente puta que pariu só tem tu vivo mané se cuida ta todo mundo vivo é só você e todo mundo conta do outro time leva o bicho caramba agora a pasta ta com bot é se ele fizer passa a faca no bot tira a pasta dele porra ah fecho ta finalmente pegar na esquete ali ele chega em cima sobe nos fudemos nessa caralho mas vai ter volta seus filhas da puta mudando de lado bicho foi um objetivo caralho fico até já parada caralho já era ah cachorro passou a esquerda nossa volte esse mole não tem como ganhar contra o corpo não tem como ganhar contra o corpo é não comando caralho vamos se fuder bando de filha da puta Eu não dei um tiro. Respira aí que tem mais. Galera, eu falei, já era, eu já tava na garagem. Olha o objetivo, caralho! Veja a parada, caralho! Quieto aí! Pra estourar tua cabeça! Segura aí, galera! Nada pegou! Mirando a direita aí, o Psyche tá perando. Mas aí, Psyche! Ai, que azar da porra! Aham, acabou bem na hora a barra. Aonde que eles morram, caralho? Ai, bem vindo de veio! Boa fusca! Se vingou, hein? Tá vivo? E um bot. Todo lado. A instrução do time é zero, hein? Vou te dar uma instrução, um cãe. Ah, quando morrer tu avisa, hein? Resolvi, hein? Não, morrer não. Cuenta aí! Ah, só matar quem tá me matando, que não tá bom. Oi, Spider! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Volta só o Scar! O Scar já tem um objetivo dele, pra ganhar! Aham! Pegou, pegou, pegou! Desce, desce! Puta que pariu! Menos um! Ih, arco absurdo! Pô, eu perdi! É, notei! Calma, calma! Não vai fazer barulho não! Ele deve estar shippinando aí, cara! Ai, caralho! Puta que pariu! Menos um! Caralho, Scar, muito bom, hein? Ah, culpa do Spider! Ele já levou o Spider! Já levou o Spider! Já tá do outro lado? Pô, o árvore entregou todo! Viu se ele perdeu! Vai! Vai que fazendo todo barulho! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Pô, aí entregou a posição! Se não é o Scar aqui, o negócio não vai! Muito bom, Scar! Muito bom, Scar! Valeu! Nos fudemos nessa, caralho! Mas vai ter volta, seus filhas da puta! Hatch nada! O Hatch diz que você tava esperando! Mudando de lado! A gente ouviu também, cara! Bicho! Tô indo no objetivo, caralho! Atira no campo de futebol! Não deixa ninguém chegar perto! O Hatch já tá aqui, ó! Tá na subida, já! Dá a supressão aí! Que pudeu, velho! Perdemos um, porra! Ah! A esquerda é o campo! Já tem tempo ali! Não sei! Você é médico aí? Ah! Tô ao lado do vídeo! Tá na subida! Tá na subida! Caralho! Errou! Ajuda, caralho! Tô recarregando! Ah! Cadê? Ah! Boa, pombinha! Errou sem querer, né? É! Mas nem viu! Tô cagado! Nem viu! Perdemos um, porra! Volta, Rosado! Volta, Rosado! Ajuda lá! Ajuda aí, César! Titulim não entendeu o que que eu ia fazer ali! Criou um perímetro aí! Faz muito barulho, cara! Só falta um agora, hein! Hahahaha! Boa, Psyc! Hahahaha! Linda! Linda, Psyc! Haaaaaah! Tá dando um nightcamps, cara? Preciso de mais dois, Psyc! Zeng! Hahahaha! Quer morrer, Romano? Nossa, o Bosh tá perdido! Vamos caçá-lo! Vai, Obuceta! Vai, Obuceta! Sobe à direita! Ô, Ninja! Não é pra atinar na gente! Pô, desculpa aí! Hahahaha! Dois bêbos da porra, velho! Isso aí, Chico! Cuca do Tracker! Dá uma passeada que daqui a pouco sobra só um! Vai, vai, vai! Olha o tempo, porra! É, o que que eu escolho? A 12 ou a 1.50? Ai! Aonde tá, Ninja? Dois bêbos da porra! Não, não! Peraí! Vai tomar uma 12 aqui! Pra direita! Pra direita, Psyc! Pro outro lado! Diário, pra direita! Aí! Corri aí na frente, hein! Avança, Psyc! Eu dou cobertura! Ele tá pondo aí! Aí, o Bosh matou os dois trouxos! Puta que pariu! Psyc! Não vai matar, não! Tá, oi! Eu vou garantir essa vitória, hein! Vai dar tempo, não! Não deu! Carme o ídolo! Nos fudemos nessa, caralho! Mas vai ter volta, seus filhas da puta! Mudando de lado! Psyc! Bicho! Olha no objetivo, caralho! Pronto! Psa! Puta que pariu! Menos um! mas é a polícia proteja a parada caralho e tubarão não aprende eu quero correr só o deles eu quero correr só o deles só falta um bot só falta um tchan a gente tinha tudo pra ganhar mas o chamado chegou e estragou boa é isso ai que não faz sol né quem não conhece o malpete no escanto pô agora não bateu e quando caiu e quando caiu tá todo mundo vendo mudando de lado esperto em bicho ganhado olho no objetivo caralho protege a parada caralho ai hoje é piado primeira vez que me acerta e acertou também ai galera vamo lá ai tá na porta aqui só pegar a gente na porta dele vamos conseguir? não é possível boa noite boa noite raias tá todo mundo vivo do time deles raias tá todo mundo vivo do time deles hein puta que pariu menos um direita raias ai mas um pô acabou a bala tanto que eu matei ali fodeu caralho caralho é o bagulho na porta pegaram gente não é o único filho da puta vivo não racha a cara se vira não deixa pegar a césar tem um em cima tem césar e roger em veterano também aaa raias pegou pelo tiro aaa nem vi foi o roger pela arma foi o roger do alto né pra que injustiça caralho tem que correr uma direita ali gente pra não chegar subindo ali nos fudemos nessa caralho mas vai ter volta seus filhas da puta vamo ali pra ali mudando de lado mais uma vamo lá que a gente não passa bicho olho no objetivo caralho proteja a parada caralho ah ah pq pega ele ai gente agora por favor ah o roger ta dentro agora caralho roger da hora esse sem munição ta com o bote ali gente ele vai levar pra f... césar pega a esquerda ai por trás aaaah atirei no cara na favor tem uma esquerda ai césar entendi tem um movimento da esquerda agora tô ouvindo papo césar 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 chama um médico porra césar tá tudo no campo de futebol acaba logo que eu preciso jogar ele mata ele tirando o psico é tudo bom césar 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 Tem mais um cachorro que eu vou ver Não consegui ressertar ele não É, eu não vi Eu não dava pra ver entrando Tomara que o hacker diga agora pra matar esses caras Eu não vi nada Vejo que eu não tô aqui Vai bot Puta Não, o cachorro voltiu É, já era Sobrou um cachorrinho, vai ali pra dentro Se ele matar Se ele matar O Kenji Vai, Adrian mata ele Não mata não, o que ele tá fazendo O cachorro tá mijando Na parede E andando de red Vai naquele prédio em cima O Kenji, não a gente fica mais tranquilo Só tem um marinho vivo, o bote O cachorro Ah, eu disse que me matou Ah Não mata meu filho não Ele ia trabalhar Ele matou aí em cima De esquerda sou eu morto Como é cachorro sobe no parapente E fica esperando em cima Cara, o cachorro lá em... Tava correndo em slow motion ali Caralho, mandou um cachorro pela janela Caralho Caralho, tiro Cachorro nojento Cachorro andando em slow motion Imitando o Michael Jackson Ae moleque, ta ganhando respeito nessa porra Caralho, porra E o Fude caiu Mata dois Melhorou Tô pronto O Kenji matou um, dois Evoluiu Partiu De grão em grão galinha É Melhor que o veterano hein Matou um É O veterano entrou agora, ele tava fora Entrou agora no final Não, não vem ao caso Os caras que entraram na minha mira Tchau 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 Tchau